Música Amor, você está comigo, salveira do poder Amor, você está comigo, salveira do poder Mas o que tu me fez, eu quero receber Mas o que tu me fez, eu quero receber O amor eterno, já vem no coração O amor eterno, já vem no coração Que pode eu receber por mim A economia do mesmo irmão Que pode eu receber por mim A economia do mesmo irmão Mas o que tu me fez, eu quero receber